Fala pessoal, Vitor Moura da Dantau, viemos com a nossa atualização semanal da situação do lockdown aqui em Xangai e em outras partes da China também. Então, falar de Xangai primeiro, o lockdown acabou oficialmente em 1º de junho, que foi na última quarta-feira. Ele ainda existe uma série de restrições, então para se entrar em qualquer estabelecimento público, shoppings, inclusive no metrô, você precisa ter um teste PCR das últimas 72 horas, os últimos 3 dias. Só que existe um detalhe que é, como os resultados dos testes demoram até 12 horas para sair, na realidade você acaba tendo que fazer um teste dia sim, dia não. Então, a cada 2 dias você tem que fazer. Para resolver o problema gerado por essa necessidade de testes mais frequentes, o governo já colocou em toda a cidade, e isso não é um exagero, em toda a cidade, pequenos quiosques para coletar esses testes. Foi desenvolvido um aplicativo com a localização dos quiosques, o horário de funcionamento e até a situação atual de fila, se a fila está grande, média ou pequena. No geral, as informações estão atualizadas e têm funcionado bem. De qualquer jeito, eles também colocaram, já existiam aqui o QR Code da Saúde, que você tinha verde, amarelo e vermelho, e agora, para a cidade, cada província tem o seu, Xangai sempre teve a dela, evidentemente, e também adicionaram quando foi o seu último teste PCR e o resultado desse teste na mesma página. Então, você consegue, ao mostrar o seu código de saúde, já mostra o PCR junto, antigamente era separado, e isso aumentava um pouco as filas. A novidade nesse sentido é que agora, além do teste, também é necessário mostrar esse QR Code para entrar no transporte público, principalmente no metrô, que não acontecia antes. O metrô de Xangai nunca demandou a exigência desse código. De qualquer forma, é um avanço. Então, as coisas estão abertas. Alguns distritos já liberaram até restaurantes para retomar o dining service, que é quando as pessoas vão jantar, vão almoçar, vão comer dentro do estabelecimento. Alguns distritos ainda não, então, em alguns lugares ainda só take out, só pode pegar para viagem, não se pode entrar no restaurante. Restaurantes ou bares que têm uma área externa, por exemplo, que têm mesas na calçada, essa parte externa já pode ser utilizada. Transporte privado, então, carros privados já voltaram para as ruas, o pessoal está saindo. Existiu, evidentemente, alguns condomínios em que houve uma ressurgência, mas novos casos. Esses condomínios foram trancados novamente. Então, existem, sim, casos de pessoas que foram liberadas e em algumas horas foram trancadas novamente, mas é a extrema minoria da cidade, não chega a 10% da população, porque realmente são condomínios específicos. Eles retornaram a forma de prevenção do vírus pré-lockdown geral, ou seja, por pessoa contaminada, rastrear os contatos próximos daquela pessoa e depois ver onde aquela pessoa mora e fazer o lockdown apenas bem limitado, bem micro. Então, retomaram aquilo. Ainda há dificuldades. Um, ainda há muita dificuldade de ir para fora de Xangai. Então, a maioria das outras cidades na China exigem quarentena de pessoas que vêm de Xangai. E a segunda é, esse teste PCR vai ter que ser feito de assim já não durante pelo menos um tempo. Mas a maioria das empresas devem voltar para os escritórios a partir de amanhã, incluindo fábricas. Então, a coisa está melhorando. Sobre o lockdown no resto da China, além de Xangai, que tem conseguido controlar os seus casos, a verdade tem tido os novos Beijing, tem tido a capital Pequim, tem tido casos novos constantemente. Eles evitaram o lockdown geral na cidade, mas ainda não conseguiram zerar. Os casos ainda são pequenos, de acordo com os números oficiais. A gente não sabe a realidade por trás disso, mas assim, a verdade é que eles não estão conseguindo. E existe um novo cluster que está acontecendo em uma cidade na Mongólia interior, no norte da China, perto da fronteira com a Mongólia país. Claro que esse cluster tem um impacto muito menor, mas a gente está aqui para reportar também o que está acontecendo. Então, basicamente são esses três que estão acontecendo nesse momento. Xangai caminhando para um mais próximo à normalidade, mas ainda longe dela. Tá bom, pessoal? Obrigado. É essa atualização dessa semana. Fiquem ligados no nosso canal para as próximas novidades. Se você tiver dúvidas, entrem em contato com a gente. Deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até a próxima. Boa semana!